O embaixador chinês chegou a Vilhena pouco antes das 7 horas da noite e foi descansar. Ele estava entre a comissão que está percorrendo de ônibus a BR-364. O objetivo da viagem é conhecer a rodovia que vai nortear a construção da ferrovia bioceânica. A rota vai passar pelo Brasil e Peru, com saída para o Oceano Pacífico. Quando pronta, deve transformar a região norte num ponto estratégico de exportação. Não só com a China, mas também com outros países da América Latina e Ásia. Os maiores mercados consumidores do planeta estão na China, está na Índia, está no Japão e na Coreia do Sul, no Vietnã. E, consequentemente, quem produz aqui vai estar mais próximo. Há 40 anos atrás, quando minha família veio para cá e milhares de pioneiros da nossa região, de todo o estado, e por que não dizer do Mato Grosso e também do Acre, do Pará, viemos aqui para o norte do país, nós estávamos indo para o último canto do país. Agora nós estamos no centro da América do Sul. Para o secretário de Agricultura do estado de Rondônia, a expectativa é de benefícios também no transporte de mercadorias feitos dentro do estado. Poderemos também transportar o calcário de Espigão do oeste até a capital de Porto Velho, até a extrema. Então nós temos o aproveitamento da ida e da vinda, trazendo os produtos agrícolas e os insumos essenciais para a produção. Vilhena fecha a visita às cidades de Rondônia pela comissão chinesa. Daqui, eles vão passar pelo estado do Mato Grosso para conhecer outras cidades que serão cortadas pela ferrovia. Além de Rondônia e Mato Grosso, o governo chinês vai investir na construção da estrada nos estados de Goiás e Acre.